...em coro, incentivando o time a dar o troco. Foi contra a portuguesa que o América sofreu a maior goleada nesta Série B. 4 a 0 no primeiro turno. 18 rodadas depois e os times voltam a se enfrentar em situações distintas na tabela. O América é o nono colocado. A portuguesa está 9 posições atrás na zona de rebaixamento. Há pressão na arquibancada e no campo colocado. 8 minutos e Luiz Maranhão balança a rede. Enquanto a portuguesa só chega perto uma vez de bola parada, os donos da casa não param. Chutam e assustam. Os paulistas ainda tentam no final, mas 1 a 0 é o placar do primeiro tempo. Logo na primeira jogada da etapa final, Adriano Peixe sofre o pênalti. Thiago Cavalcante chuta certeiro no meio do gol. 2 a 0 América. O time se fecha na defesa e segura as investidas da portuguesa até o apito final. A gente deu azar hoje, a gente não tomou um gol muito rápido, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. E daí desestrutura tudo. A gente não podia também ter empatado o jogo passado contra o Kuchima, a gente estava ganhando e tomou um golzinho no final. A gente tem que ter mais atenção porque não pode. Do jeito que a gente está jogando, tem que ver alguma coisa que está errada. Não pode acontecer isso não. Agora temos mais um jogo em casa. Temos que fazer o dever de casa novamente, porque depois temos um jogo difícil contra o esporte fora de casa. e nós precisamos estar sempre perto dos líderes.